Sete tipos de pessoas que você deve ficar bem longe na sua vida se você quiser crescer, evoluir e prosperar. Olá, eu sou Luiz Gamonal e é uma honra ter você aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve, já dá sua curtida, que é muito importante pra mim, ok? Hoje nós vamos falar sobre as sete pessoas do qual nós devemos ficar longe, né? Diga com quem tu andas e te direi quem és. Você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive e isso interfere totalmente na nossa vida se nós quisermos evoluir e crescer. Como diz Napoleão Hill, a mente mestra, ou seja, a união de várias mentes é que faz com que nós cheguemos ali na riqueza, na prosperidade. Então se você deseja prosperar, fique bem longe dessas pessoas que eu vou falar agora. E a primeira dela é aquela que te mantém na zona de conforto. São aquelas pessoas estagnadas que vão te colocando ali na zona de conforto e não deixa você prosperar, você quer crescer. Ela fala, ah, não faz isso não, deixa isso assim, ah, não mexe com isso agora não, vamos fazer outra coisa, outro dia você trabalha. Ah, eu tenho um projeto agora, ah, depois você faz. São aquelas pessoas que te mantém na zona de conforto e não deixa você evoluir e também não te inspiram, né? Queira pessoas que te desafiam intelectualmente. Pessoas que mexam com você, que te abusam do seu intelecto, que queira que você evolui e cresça e que te cobrem isso também. O segundo tipo de pessoa que nós devemos ficar longe são as pessoas que estão com você apenas nos bons momentos. Parece meio óbvio, mas a gente tem uma certa carência, né? Querendo que essas pessoas ficam perto da gente. E quando você percebe alguns amigos, tem uns que eles só estão com a gente nos bons momentos. São aqueles sanguessugas. Na hora que dá qualquer problema, qualquer dificuldade, essas pessoas somem, elas nunca podem te ajudar, elas nunca estão disponíveis pra você e nem dispostas a fazerem qualquer sacrifício pra poder agregar a sua vida. Este tipo de pessoa não tem o equilíbrio na lei do universo de dar e receber. É a pessoa que só quer, só vem a nós. A sua parte mesmo, ela não traz, ela não te ajuda, ela não te acrescenta em nada. Então fique bem longe deste tipo de pessoa. A terceira pessoa, ou terceiro tipo de pessoa, né? Que nós devemos ficar longe, são aquelas pessoas que desencorajam os nossos sonhos. Aliás, você tem um vídeo meu que eu falo aqui no canal, que você não deve contar pras pessoas por dois motivos, né? E uma delas é exatamente essa, que as pessoas assustam a nossa energia, não contaram os nossos sonhos pra elas. Então essas pessoas que desencorajam quando você comenta, Ah, eu quero fazer tal coisa, quero fazer tal coisa, quero criar um projeto novo. Saia de perto dessas pessoas. Não fique perto dessas pessoas porque elas vão tirar a tua energia fazendo com que você não prospere, com que você não evolua, com que você não chegue nos seus sonhos. Porque elas vão sempre te desencorajar. Tipo, ah, não, isso é muito difícil. Ah, você não é capaz. Você não consegue fazer isso não. Ah, isso aí precisa de muito dinheiro. Isso aí dá uma trabalheira, sabe? Elas vão sempre tirando a tua energia. Ou então fica com inveja ainda porque elas gostariam de fazer, não tem capacidade, e você está querendo fazer isso. Então, corra desse tipo de gente na sua vida. O quarto tipo de pessoa que você deve ficar longe são aquelas pessoas que só te criticam e tentam te diminuir. Essas pessoas sempre vão ver um defeito em você. Então, corra, fique longe desse tipo de gente, porque são pessoas que vão te tirar a energia, te dificultando, elas não têm respeito por você, sabe? São pessoas que o tempo todo, qualquer coisa que você faça, ficou tudo incrível. Aquela pessoa acha um defeito, acha uma coisinha ali. Pô, ah, mas isso aqui podia ter ficado melhor, isso daqui não está legal. Ah, mas tal coisa, né? É, até que ficou bom, né? São aquelas pessoas que estão o tempo todo te criticando, te diminuindo e não vê o seu potencial. Queira estar perto de pessoas que te agreguem, que elevem a sua energia e não que te tirem mais energia. A quinta pessoa que nós devemos ficar bem longe são aquelas que te levam sempre para o mau caminho. Tem sempre uma ideia de jirico. Aquelas pessoas que estão sempre te tirando dos seus objetivos. Você tem um projeto, você tem um propósito de vida, você tem alguns ideais na sua vida. E essas pessoas estão sempre te levando para a merda. Aquelas ideias de, sabe? Ideias que vai dar ruim, sempre. Esteja longe desse tipo de pessoa. Porque esse tipo de pessoa influencia em você e você acaba fazendo essas lenhas. Ou seja, se você está fazendo alguma coisa que não era para fazer, quer dizer que você não está fazendo o que deveria fazer em relação ao seu sonho. Então, fuja deste tipo de pessoa. A sexta pessoa são aquelas que não se importam com você. As pessoas, elas... Quando a gente gosta de alguém e a gente se importa com a pessoa, tudo que ela faz, tudo que ela agrega na vida, tudo que ela desenvolve na vida, nós nos importamos. Nós pegamos aquela ideia da pessoa e colocamos para dentro de nós. E existem algumas pessoas que não se importam com nada. Não se importa se você está triste, não se importa se você está com dificuldade, não se importa com o que você diz. Ela nem te ouve. Você vai querer dar uma opinião, ela não te ouve. Ou seja, ela não se importa. Ela não ouve o que você está fazendo. Ela não coloca para dentro dela aquelas informações. Não aceita suas dicas, não aceita suas opiniões. Este tipo de pessoa, você deve ficar bem longe. Porque são pessoas que vão sempre sugar a gente. E são pessoas que têm valores divergentes do nosso. E para você saber que tipo de pessoas são essas, você precisa conhecer os seus valores. Você sabe os seus valores? Quais são os seus valores? Comenta aqui embaixo para mim. E já dá a curtida aí se você está gostando. E antes de contar qual o último tipo de pessoa que você deve ficar bem longe, aqui embaixo na descrição tem um questionário que eu criei. Pois eu estou criando um projeto simplesmente espetacular para vocês. E eu gostaria da ajuda de vocês para poder entender melhor como ajudar vocês de forma mais efetiva. Então vem aqui no link, na hora que acabar o vídeo, obviamente, e clica nesse questionário, responde ele lá, que vai ser muito bacana a participação de vocês, tá bom? E vamos para o próximo. E a última, o último tipo de pessoa que você deve ficar bem longe são aquelas pessoas negativas, que só reclamam e só vê o lado negativo de tudo. São aquelas pessoas que tiram a nossa energia diariamente. Ou seja, já chegou perto de alguém e falou assim, ah, hoje o céu está tão bonito, ah, não está não, vai chover, que não sei o quê. A pessoa só vê coisa ruim, cara, elas só falam de coisa ruim. Você chega perto da pessoa, ela reclama da política, ela reclama do tempo, ela reclama que o carro deu ruim, que ela está doente, que ela está com problema, que ela está sem dinheiro, que ela está não sei o quê. A pessoa só tem negatividade, sabe? Fique longe desse tipo de pessoa, porque elas vão sugar a sua energia e vão fazer com que você não prospere. Queira sempre o oposto, queira sempre estar perto de pessoas que te tirem da zona de conforto, que te desafiem intelectualmente, sabe? Alguém que esteja com você nos bons e nos momentos ruins também. Alguém que vai te encorajar, alguém que vai encorajar os seus sonhos. Alguém que te faça críticas, mas críticas construtivas, que agregue alguma coisa. Fala, olha, não quer alguém também que só concorde com tudo, porque isso aí não é muito... A pessoa que concorda muito com você tem alguma coisa errada, tá? Porque o verdadeiro amigo, ele fala na tua cara o que ele acha. Então, queira pessoas que te critiquem, mas que te critiquem de forma construtiva. Ou seja, olha, eu acho que isso que você está fazendo não é bacana. Talvez poderia fazer isso, 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 isso. Entende? Ela agregue de alguma forma, traga alguma coisa que vá acrescentar na sua vida. Não simplesmente, fala, aí você está fazendo uma porcaria e não presta. E não agrega em nada, né? Queira pessoas que te inspiram a ser melhor. Queira pessoas que se preocupem com você. Sabe? Queira pessoas que elevem a sua energia diariamente. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê o seu like. Se você não gostou, dá o dislike, mas faz alguma coisa nessa vida, tá? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal se você não inscreveu. E compartilha pra alguém que você goste. Agregue a vida das pessoas. Quanto mais você compartilha, mais você recebe em troca. Um beijão no seu coração. Espero que você tenha uma vida espetacular. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho